Desculpa, sei que isso pode demorar. Ai, comida finalmente me dá. E que bom que gostou. Hoje eu peguei uma coisa muito especial. Eu acho que você vai gostar. Tá, deixa eu dividir. Toma. Tem uma textura que parece crocante. É bom. Prova. Eu não vou comer isso. Pera, aonde você vai? Vou conseguir comida de verdade. Pony, vem cá. Toma. Sim, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.